Uau! É dia das bruxas na cidade do carro! Barry, ouça a sua mãe e não saia daqui até que a Matilda volte! Ela já volta! O que o Zitron tá fazendo aqui, hein? Não vai com ele, não! Zitron, o Barry não quer ir com você! Então vai embora! Lembra do que a Matilda te disse! Barry, não faz isso não! Não vá! Ele foi com o Zitron! Você tem que encontrá-lo! Robô, você viu o Barry? Ele estava com o Zitron e nós não conseguimos encontrá-lo! Talvez você possa ajudá-lo a procurar por ele! Solta ele, Zitron! Bom ideia, Barry! Continue! E alguém provavelmente já chega aqui pra te ajudar! Não fuja, Zitron! O Zitron acabou de fugir! Você tem que encontrá-lo e detê-lo! Ah, não! Cuidado! Era uma armadilha! O Zitron está aqui ainda! Cuidado, Barry! Ah, não! Barry, tá tudo bem? Ele vai jogar outra rede! Muito bem! Ah, não! É impossível derrotar o Zitron assim! Sai daí! Rápido! Desvia! Ah, não! Ele te prendeu! Mas ainda tem um jeito! Matilda, você quer se fundir com o robô? Agora sim começa o verdadeiro show! Ah, não! Ele vai usar o super reator de novo! Aguenta firme aí! Você não tem chance contra o robô Matilda! Cuidado! Outra rede! Que demais! Bom trabalho! Perfeito! Vamos levar o Zitron para a prisão? E então nós voltamos para a festa! Então vamos! Que legal! Todo mundo na festa de novo! Pessoal, cadê o Barry? Foi só uma piada! Olhem para cima! Feliz dia das bruxas! Uau! Que habilidade, Amber! Vamos, Denny! É hora de marcar gol! Que bela defesa, Matilda! Você é uma ótima goleira! Que brinquedo é esse, Zitron? Peraí! Esse robô me parece familiar! Ah, não! Você construiu um robô malvado parecido com um robô! Isso é péssimo! A Matilda, a Amber e o Denny estão em perigo! Cuidado, pessoal! Isso é maldade! Robô, o Zitron construiu um robô malvado parecido com você! Você tem que fazer algo! Ei, robô malvado! Limpe isso! Oi, Matilda! Que bom que você está aqui! Você tem que deter quem está espalhando lixo no parque! Não, não! Você entendeu errado, Matilda! O robô não fez isso! Foi o robô malvado! Não prende ele não, Matilda! Ele é inocente! Isso é tudo culpa sua, Zitron! Ah, não! O medidor do mal está no máximo agora! Dani, cuidado! Ah, não! Ai! Tudo bem, Dani? Eu queria que o robô fizesse algo! Mas ele está na prisão! Foi o robô malvado quem fez isso, Matilda! E está sendo controlado pelo Zitron! Viu? Você prendeu o robô errado! Agora temos que parar o robô gêmeo do mal! Ele é muito malvado! Matilda, você quer ajudar o robô? Hora da fusão! Vamos, robô Matilda! Parem esse robô malvado! Deixa a Amber em paz, seu valentão! Rápido, robô Matilda! Usem seu escudo! Sim! Agora usem a corda! Muito bem! Ele é um bom robô agora! Rápido, temos que parar o Zitron agora! Jogue a casca de banana, agora! Deu certo! Zitron, você está preso! Agora tudo voltou ao normal! E vocês ainda fizeram um novo amigo! Oi, Rodeio e Booster! Vocês estão querendo um sorvete, certo? Oi, Carrie! Esses dois aí estão com muita fome! Parece que alguém está com ciúmes! Ao invés disso, você deveria se juntar à diversão! O que você está fazendo, Zitron? Tenham cuidado, rapazes! Ah, não! A máquina ficou maluca! Vamos, rapazes! É hora da fusão! Que demais! Agora vamos parar essa máquina! Nossa! Espera, robô! Ai! Robô, vamos ver de onde isso está vindo! Muito bem, robô! Ah, não! O Zitron está tramando algo muito ruim de novo! Tenham cuidado, rapazes! Vamos encontrar o Zitron agora! Ah, não! Vamos encontrar o Zitron agora! Ah, não! Que horrível isso, Zitron! Rápido, robô! Vamos acabar com isso! Esse chão é muito escorregadio! Tente voar sobre ele! Vamos precisar de um novo poder para deter o Zitron dessa vez! O sorvete da Carrie em um canhão? Que demais! Muito bem, robô! Vamos ver como funciona! Eu espero que você goste de... Morango! Eu acho que o Zitron ainda está com fome, robô! Muito bem, robô! O Zitron se foi! E a cidade está segura novamente! Errei! 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 Errei!